E comecei! Peraí. Vou colocar o áudio. Tenho que abrir o TS. Cara, mil perdões, galera. Perdões mesmo. Tá sem som? Pronto. E agora? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Me desculpa, me desculpa muito, galera. Me desculpa muito, 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 muito mesmo, velho. E já tá dando bigode, hein? Já tá dando bigode. Bota a câmera pra cá. Melhor, né? Tá afim de ganhar skin CSGO? Acesse agora o site Fostrop e utilizando o cupom ARTS, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas. Cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo o Fostrop com o link na descrição e boa sorte a todos. E aí, Liminha? Vem, Vem, Elige, Grimm, Estir, Nath. E ele, o professor, o verdadeiro, o... Valeu! Eu falei Elige do professor, é a Liquid, né? Calma, Grimm. Segura, não tá. Você viu que não tá? Sai, 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 sai. Beleza, garotinho! Beleza! Ainda tem esse safado aí, ó. Nossa, que delícia, bombinha! Lucro, lucro, lucro! Que beleza! Beleza! Ficou melhor do que se não tivesse aparecido, velho. Melhor dos cenários, BT. Foi um dos melhores cenários. Ele plantou pra dentro. Que loucura. Não. Não, não, tô viajando. Olha o professor. É isso, o NaFly. Presente, presente. E o NaFly que conheci também como BT americano, né? Será? Sim, tudo prático. Nossa! Preju, hein? Ei! Nossa senhora, Simplo! É, amigo. Melhor do mundo. Ainda dá, BT. Ainda dá. Ah, mas... Obrigado, viu? Ó. Simplo já matou três e ele tá valorizando, velho. Arrumamos um plant. Não sei como a gente saiu esse plant. Arrumamos e eles vão entregar. Vai, professor. Dá no Simplo, professor. Costas! Beleza! Que mesa na Fly! Que jogada na Fly, meu garoto! Que isso! Sem defuso, Liminha. Vai arrumar nada, não. Vai tacar um smoke. Não vai, não vai. O Fallen já tá ali, ó. Tá no varado, o Fallen, será? Não sei. Ah, ainda bem que ele se esparrou. Vai, professor. Dá nele. Ó. Morreu. Beleza, velho! Que round da porra! Beleza! E eu vou te falar, Liminha. É profite fechar com a gente. Aff. Nossa, olha. Olha. Isso que a gente fala, ó. É por isso que ele matando um, eu ziquei. Ó o Sombra. Ó se o professor veio mesmo com Sombra, deu nele. Smoke Flash ainda. Beleza, Stewie. Ó, falhei. Falhei. Boa, Fallen. Pra pegar, hein. Olha pro lado, Grin. Olha pro lado. Tomou. Beleza, Ana Fly. Caraca. Toma, Simpo. Toma, toma tiro na bunda. Fala dele. Toma, tiro na bunda. Vai, 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 Grin. Avisa onde tem. Beleza, já sabe, já sabe. Beleza, lindo eco, meu time. Vem também, acabou o pé. Nossa. Tomou no pé, toma essa H aí, então. Nossa. Humilhados. Humilhados. Rápido a sapão. Errou o tiro. É isso que a gente queria. Nossa. Boa, Fallen. Buguei. Levaram o Fallen. Calma, calma, calma. Buguei, buguei. Errado. Tante. Caraca. Caraca. Aliminha, posso falar? Posso dar boa notícia? God. Olha o Steel marotado. O Steel tá voando. Grin, grin. Só beta. Só beta, Grin. Não, naf. Não, naf. Calma, não atira não, Steel. Não, tá bom. 2x1, 10 segundos. Não tem pra ele. Não tem tempo. Não tem tempo. Já morou o teu voo. Não dá nem pra plantar. Não dá nem pra plantar. Pode comemorar aí. O mapa é nosso, Aliminha. A gente é pé quente, Aliminha. Vamos, porra. Beleza. A F, Steel, e ele, o verdadeiro, o duas vezes campeão de Major. O que cagou na Smoke agora uma bala. Valeu. Presente. E do outro lado, ele, Flame, Perfecto, Bombla, Electronic, Electronic. E ele, que nunca ganhou o Major, o Bruxo. Simple. Ele não é o Bruxo, não, Aliminha. É? O Bruxo é o Cold. Ele é, no máximo, Feiticeiro. O Feiticeiro que nunca, é, o Cold que nunca ganhou o Major. Boa. E o Stelec só fica de boca aberta, é o estilo dele mesmo, Aliminha. Tá ligado? Nossa, que... Meu Deus, eu F, o Professor tá no meio do fogo, Zad e Adado ali, ó. Todo mundo, quando fica concentrado de mim, é buga alguma coisa, tá ligado? Nossa Senhora, o Bumbla foi que nem uma bola de fogo ali, pulou, matou dois. E a gente tinha WP, mas ao mesmo tempo ninguém tinha muita arma, tá ligado? Quebradeira total, velho. E agora é só guardar, viu, Stelec, não tenta ser herói não, velho. Mas você viu o jeito que o Bumbla pegou aquelas kills? Aham. Ele pulou no meio da Smokes e matou os dois. Cara, não... Eu só quero que o Stelec guarde essa arma. Opa! Concentrado, não vai pro resto do corpo. Alguma coisa buga. Ah, a boca fica aberta. Nossa, velho, que cagada. Nossa, né? Que isso? Ainda bem que não comprou colete, né? Não ia adiantar de nada mesmo. Não ia adiantar nada, ia tomar essas balas aí. Beleza, com calma. Calma, Grin. O Grin abriu o pacote, o Grin abriu o pacote dele. A nave veio mordida. A nave veio mordida. A nave veio mordida. Nossa, aí eu na fa... Foi a mais, hein? Mas vai ganhar. Olha o Grin, olha o Grin. Que isso, Grin? Nossa, o Grin entrou todo torto. Boa. Valoriza, valor... Agora só perde se a... Se a líquida entregar. Olha lá, morreu já. Nossa senhora. Nossa senhora. Trossou, durou ali, viu? Naquela posição. Tempo ainda. 3x3. Tupou a C4. Passou mesmo assim pra tomar no pé. Beleza, sim. Fez o fã. Que avalo. Banho. Opa! Steewee, meu Deus. Você sabe, Steewee. Olha o tempo. E aqui, garotinho. Não pode enrolar mais, não. Ganhou. Beleza, Steewee. Que bala. Acho que não vai dar, não. Deu. Deu, deu. Deu. Que beleza, Steewee. Meu Deus, que bala. Caralho, que jogada, mané. Fala dele, fala dele. Olha, pegou o rato. Pegou o ratinho. Só que já tem, ó. E o que é isso? E o atático da tartaruga tem pescoço? É, eles passaram... E foi. Beleza, B é nosso. Deu jeito que a gente queria. Holy. Olha o Steewee. Nossa. Que beleza, Steewee. Que beleza, Steewee. Que beleza, Steewee. Sai, Steewee. Valorize, Valorize. Meu Deus. Que tempo, nossa. Acast. Já prepara. Concentra pra inferno. Acast já pros... O que é isso? Ó. Ah, mas que era o Lee, já era o Steewee. Aquele fatídico jogo na Mirage. Final de Major. Final, aliás. E... Olha aí, já tá... Nossa. O problema é o Bombla. Nossa, olha o que ele fez. Vai deixar passar. Nossa, nossa, nossa. Tá bom. Tá bom. Foi bom. Podia ser muito pior. Podia ser pior. Tá bom. Tá, ele já meteu o pé, velho. Quem acha ele? Parando. Vai jogar os dois na A. De alguma forma, eles sabem que é A. Eita. Pelo menos é bom que o Simpo gastou o HS. Nem precisava de HS. Gol de quem? Gol de quem? Gol do Flamengo. 2x1. Flamengo? Tá ganhando? Tá. E o Inter? Tá perdendo. Nossa. É que eu acho que se o Flamengo tá ganhando, o Inter tá perdendo, né? Não, se o Flamengo ganhar, mas o Inter ganhar também, o Inter é campeão, velho. Mas eles estão se enfrentando, BT. Ô, desculpa. É. É. Steere, se tem alguém pra resolver isso nessa partida, é você, cara. Vai! Nossa. Tá deladinho. Vamos... Vamos para... A inferno, BT. Gauleis TV. O seu. O meu. O nosso. Não. A gente errou. Gauleis. E comece... Terceiro mapa. Escalações aí, dupla. E a nave vem de sim, de perfeito, bote, bomba, eletrônica e simbolo. E a minha Liquid. Liquid, baby. E Grin, Steely, NaFly, o BT brasileiro, elige e ele, o professor! Eeeh! Eeeh! Olha o que o Simple tá aprontando. Meu amigo. Beleza, Grin. Entrega, entrega, Nilby. Mas, BT, NaFly não seria o BT americano? Pô, BT americano. Eu falei BT brasileiro? É. Eu que sou NaFly brasileiro. Foi mal. É. Ou você é o NaFly americano e ele é o BT brasileiro? Ah, nunca mais é assim. A gente tem uma ligação, velho. Eu sou fã dele, né, velho? Eu já percebi. Mas parece que ele é canadense, velho. Mas, segundo ele, é o americano. Nossa. Corredor. É polonês que chama? Toma. Ataque soviético. Lembra? Ah, mas aí também que tá, BT. Eu já te falei isso algumas vezes. E só não vê quem não quer, velho. Ué, gente. O Botafogo. Eu nem tenho raiva. Eu não tenho, velho. Nem considero rival. É um time tipo Juventus de São Paulo, velho. Virou um time da hora. Você pode... É tipo um segundo clube, velho. Tradicional. Pra você levar a família lá, sem violência, pá, velho. 2x2, ai, nossa, velho. O cara da padaria falou assim, ó. Ele falou... Olha o NaFly. Botafogo. Cruzeiro. Na série B. Ah. Os três não vão subir. Não vai. E eu acho ainda que o Botafogo cai. Nossa. Meteu essa, filho. Sabe o que eu falei? É. Não falei nada. Ele nem sabia que era o Botafogo. Nossa. Eu não tô acompanhando mesmo? Mano, o... Caraca. É, o NaF subiu. O NaF subiu, velho. Voltou. E o Perfecto tá estudando alguma. Ele quer uma oportunidade. Mas ele não pensou que o NaFly o elige. Os dois são bravos, velho. Ele deveria ter guardado a arma. Não guardou de bobó. Olha lá. 5x0. É um processo. Aí a bala. Parece que o Vasco caiu, hein? Sério? Estão falando. Nossa. F, série B. Ah, e vai ser uma série B boa ano que vem, velho. Vai. O problema é que... Boa pra quem, cara? O problema é que o padeiro falou que o Botafogo não sobe, né? Aí me apalou isso. Cai. Grim, elige e Fallen. Eu não vou não cair, ele disse. É. Olha. É um round aí que veio uma arma no NaFly. O resto fez eco. A Liquid já tem 5 pontinhos. Vai querer achar... Traits pra fazer aí. E agora o Fallen tá de AW. E olha o Stewie. Olha o Stewie. Opera ele. Ele viu. Olha, ele tá só olhando. Viu o cano do Simpo? Ele tá só olhando o cano do Simpo. Olha lá. Tá só. Olha, já manjou o Simpo. Olha. Falou, beita pra mim. Beita pra mim, olha. Ele vai operar. Olha. 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 Ai. Ai. Ele manjou pra depois chegar por trás, velho. Fica good. Fica good. Mas o meu NaF não tá no jogo, né? Aí, ó. Vale por 2, velho. Caralho. Meu NaF. Ó, MT. Ó. Ó. Agora, ó. Você pediu. Nem sempre o que a gente quer. Nem sempre o que a gente quer, mas tá bom. Oxi. Ah. Oxi, o Carl, o DJ já... Ele acertou. Ele acertou. E acertou de novo. E acertou de novo. Tá bom. Legião na esquerda. Mais um, Legião. Por que não? Beleza. Beleza. E a C4. Toma. Não, não. Viajei. Ó, ó. Toma, Gaia, então. Toma. Vai, vai, vai. Toma. Matou. Matou no peito. Tirou 58 de dano com o colete. Ai, o NaFly acertou um tiro no peito. Ficou com 6. Muito capa, velho. Toma. Beleza. Tem smoke. Pegou uma smokezinha. Flash. Ele já não puxou essa Mac 10. Boa, garoto. Alguém falou pra ele. Falou, tá, capa, velho. Toma. E vai, e vai. Já clica, já clica. Não clica. Como não clica, velho? Como não... É mesmo? Oxi. Mas é tudo real? É tudo real, cara. O Fallen leva o primeiro. Olha essa Gaia, como ela bateu. Ela bateu o Dona Gush. Mas que isso? Calma. Calma que... K morreu. Calma. É meu NaF. 3x2 com calma. É o bot 5. O problema é que tem um 5. Mas ó, perfeitinha, Delige. Ele já falou, se preparem. Se preparem. Eu tenho a... Olha lá. E agora ele tem outra? Ele não tem outra. Mas ó, os... Ó. Não clicou, não fez barulho. Não fez barulho. Ele tentou e não fez barulho. Ele tá em choque. Será que ele vai puxar a faca e se mandar? Ouviram, ouviram, ouviram. Ouviram, ouviram. Mano, ouviram, ouviram, ouviram. Ele tá em choque. E eles ouviram e o Simple não ouviu o que eles ouviram, tá ligado? Ouviram no Ipiranga. As margens plácidas de um povo herói cobrado, velho. Um povo que já é cobrado logo no I, no Liminha. Sim. Nem clicou. Aí, ó. Ô, Stewie. Ó lá, ó a mirinha agora do lado do Perfecto, ó. Tá vendo, ó? O Perfecto e o Bumba. Toma. Boa. E aí o Fallen já sabe... Ó lá, eles falaram, o Fallen tá lá, volta. Ih, estamos com medo. Volta. Volta. Beleza, Bingo. Beleza. Calma. Toma. 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 Beleza. Aí, aí, aí. E aí? Mano, vocês não tão confiando, velho. Você tá confiando no verdadeiro? Faltou o que fixo é esse que ele tá pegando. Não, ó lá, você não tá confiando, cara. Você tá na aula, você não fica pensando o que o professor tá escrevendo, não, cara. Então, ó, já começa com a religião da massa, ó. Tome. Agora você vai ter que confiar. Agora, velho, confia. Beleza. Beleza. Valorize. Não. Calma, calma. Ele se... Toma. Vem, vem, mais um. Não. Beleza, 2x2. Vai ter que ir. Ou guardou? Não. Vai ter que ir. Vai ter que ir. O Stewie falou, vamos ter que ir. Mano, perfeito. Você tá 18 barra 14. Fica com a carona. Vai aí. Isso, assim mesmo, perfeito, ó. Ó. Ah, meu Deus. Ele ainda deixou com 13 de vida, velho. Ele azeitou. Calma, a taga W é 100. A taga W é 100. Vamos lá. Nossa, deu a graça, mas não matou. Deu. E só tem dois. É o elixir de Eagle. Tá meio abalado isso aqui. Perdemos. Perdemos. Perdemos, ó. Já escutaram o elixir, ó. Beleza. Nossa. Valoriza. Tem outra capa. Calma. Mata de cima, elixir, pelo menos. Beleza. Beleza. Vamos. Vai. Calma. Calma que é o homem. Meu Deus. Meu Deus. Você tá zica nessa série. Você tá zica nessa série. Beleza. Beleza. Vamos. Vamos. Nossa senhora, velho. Ó, aí. Já anima. Já vem essa bala aí, velho. Porra, mas o brasileiro não pode animar nunca, velho. Mas tamo com três entrar ainda, pô. Bora animar, então. Aí. Bora animar. Acabou esse round. Acabou esse round. Ah. Aí. Era bait. Era bait. Nossa. Aí. Caralho, o bot entrou no monitor, né? Ele tá aparecendo chamado, velho. O bicho vai entrar lá no monitor. Não. Meu. Ó. Você quer... Pode falar, Liminha. Que abalo. Que abalo. Cara, parece que tá gosteando, né, velho? Ele deixou capa. Porra. É, deixou capa. Os cara vai trocando. V.A.W. agora pro bote. O Simple pediu M4. Nossa, eles não têm tanto utilitário. Olha. E ele sabe, o Lelec tá esperando, mas o BT é ligeiro. Boa, velho. Boa, BT. Beleza. Boa, BT. Boa. Beleza. Beleza. Tá cego, o Steel passou pra base. Ó, ó, ó. Ah, beleza. Beleza como? Se fosse o contrário, dava certo. Olha. Que isso, Bumbla? Ó, pra senhora, Bumbla. Estubiu em cima da cabeça dele. Meu Deus. Olha. Ó. Bora, Fallen. Bora, Nath. Ó, ó. Mais um. Mais um. Ele sabe. Ele sabe, ó. Ó, ó. Ele sabe. Ele viu. Vazou. Vazou. Beleza. Vazou. Vazou. Olha, olha. Ué. Ó lá. Não tem uma smokezinha pra... Beleza, meu NaFly. Beleza. Beleza. Três. Três kills. E é pouco. E é pouco. Cabe quatro. Cabe quatro. Ó lá. Nem queimou. Nem queimou. Ó lá. Nossa. BT, eu acho que você vai... Dá uma pausadinha em volta, Cindy. Um milissegundo. Um milissegundo. É milissegundo. Pronto. Aí. Quantos segundos tá aí? É porque eu já tava meio que dando... Eu tava meio que na torcida dando spoiler. É. Aqui não dá pra saber, velho. Aqui também não. Então a gente tá igual. Eu não sabia que ia matar, não. Eu tava falando antes, velho. Não. O BT, ele já grita o gol antes da hora, tá ligado? Eu não tinha nada pra ele fazer no round. Só olhar ali, tá ligado? Olha o peru ali. Toma. E é doido. Calma, calma, calma. Calma. Pegou a informação. 4x3. O NaFly vai abrindo ali de cantinho, ó. E ali dá pra, ó... Dá pra morrer, velho. Mas dá pra trocar. Trades. 3x2. Trades. Já 3x2 que não é ruim não, viu, velho? Mano, Fallen tá de AW. A bomba tá plantada. É, ó. Ó. Jogada cruzada, velho. Fallen e eliche, velho. Mano, é agora, professor. Bora. Bora. Ó. Toma. Beleza. Calma. Comunica. Opa! Ele errou a molotov. Errou. Não, professor. Não, calma, calma, calma. Tá tranquilo ainda. Ai, ai. Ganhou, x1. Ganhou a trocação que eu falei. Perdemos. Deu não, porra! Ganhamos! 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 Que isso? Ué! Ué! Ganhamos, ganhamos! 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 Ganhamos, ganhamos! Ganhamos! Agora não pode errar. Ó, ó, ó. Hum, beleza. Calma, 3x4. Eles sabem que o Grim, ele fica na areia, né? Ó, toma aí você vacilando. Vacilou, vacilou. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando. Mano, ele é o reserva, ele é o reserva, velho. Sem maldade. Olha a pressão dele. Se ele fosse bom, ele jogaria mais mapa, velho. Ele só joga esse, velho. Não é? É. Ué, cara, o Fallen, ele sabe que eu sei, que ele sabe que eu sei. O Fallen vai falar. Na Fly, espera eu. Espera eu. Espera eu. Agora vai, Fallen. Agora vai. Agora vai. Toma. Beleza, acabou. Nossa. O que eu tô falando? Parabéns, parabéns, professor. Ah, quem pegou a última kill? O Fallen apontou pro Steve e falou, My man, my man. Eu tô falando, 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 eu Obrigado.